Para começar vamos usar o liquidificador e bem-vindos ao meu canal de receitas eu sou Miri Clemente agora não menos importante ligar o seu forno e deixar em 180 graus pré aquecendo vou usar uma forma retangular e vou passar desmoldante mas você pode untar com margarina e farinha de trigo que dá super certo gente esse é um bolo super fácil só usar o liquidificador e depois misturar assim com a mão a farinha de trigo vocês vão ver aí eu vou colocar três ovos inteiros se os ovos for muito pequeno eu aconselho colocar quatro ovos mas a receita são três ovos de mais ou menos 60 65 gramas bora começar colocar os cinco copos primeiro vou colocar um copo de óleo e para não ter erro esse copo é de 240 ml tá o segundo copo é um copo de leite integral tá em temperatura ambiente agora eu tô colocando o copo de fubá aquele fubá bem fininho agora é tampar o liquidificador e bater por uns três quatro minutinhos para ficar bem misturado aí aqui eu vou adicionar a farinha de trigo no liquidificador mesmo e misturar com a colher mas você pode transferir esse creme por uma tigela e misturar com o fuê agora é só adicionar uma colher de sopa de fermento em pó e misturar com a colher gente vou confessar uma coisa nessa hora até doeu coração eu esqueci de um ingrediente não sei se vocês perceberam mas eu esqueci do copo de açúcar que era para eu ter batido junto com os ovos lá no começo mas deu tudo certo acrescentei ele agora e dei uma boa misturada a massa ficou um pouco mais mais líquida mas vocês vão ver que depois de assado ele ficou muito bom alexa timer de 35 minutos 35 minutos iniciando agora para deixar ele ainda melhor eu vou colocar leite bastante condensado nele ainda quente e se você tá gostando desse tipo de conteúdo e gostando do canal seja muito bem-vindo aproveita já se inscreva e é claro gente antes disso aí curte o vídeo aí que ajuda bastante deixe um comentário e para deixar isso tudo ainda melhor eu vou fazer uma misturinha de de açúcar e canela e vou polvilhar em cima desse bolo e vou levar ele para o forno por uns cinco minutinhos alexa cinco minutos cinco minutos iniciando agora bom esse foi o resultado do bolo espero que vocês gostem também se fizer me marca lá no instagram que eu vou ficar bem contente com vocês aproveita já me segue lá também e é claro te espero no próximo vídeo nesse canal cheio de receitas com muito amor e que eu faço para vocês beijos até o próximo tchau e aí e aí e aí e aí e aí